e aí pessoal tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui mais um dia de garimpo e vamos mostrar para vocês pessoal alguns cristais que já produziram aqui esse aqui é lodo vermelho beleza tá aí agora eu vou trapar um pouquinho material escuro no sol ele brilha mais agora está faltando sol aqui dá para ver é muito escuro esse material ele tem alguns fios de cabelo também um pouquinho de lodo verde aqui é uma variedade de inclusões nesse local muita diversidade aqui é lodo com cabelo também muito lindo olha a quantidade de fios a maioria é lodo com cabelo tudo no prificamento esse aqui também é lodo com cabelo mais um outro aqui esse aqui é maiorzinho esse aqui olha que bonito aqui é a conclusão de cabelo esse aqui já muito mais bonito isso aqui mais perfeito olha a quantidade esse aqui já é um material mais extra foca nesse aqui vou segurar ele aqui no sol esse maior aqui olha que beleza esse aqui também lotado muita quantidade e no sol já brilha muito fica bem diferente no sol realça mais a beleza só um pedacinho de cristal mas bem bonito lindo demais olha os furos isso aqui é uma característica principal desse cristal com inclusão de cabelo esses furinhos assim nem todos dá também tem uns que não dá a maioria tem tem esses furos os que é mais cheio que tem esses furos os que tem mais fios se tiver pouco aí nem dá pra ver onde é que ele entrou esse aqui beleza lotado esse aqui já é lodo com cabelo quase um rutino quase um rutino é bem forte a grossura dos fios tem alguns que é mais fino outros é mais forte esse aqui já é bem mais intenso um pedacinho também mas muito bonito era a ponta do cristal só que ele quebrou naturalmente era só o bico era o bico aqui que top essa inclusão é muito linda uma boa agarrada aqui essa pissarra isso aqui já tem um vidro melhor já é um cristal maior só que tem menos inclusão tem fio de cabelo também começou a formar um rutino lá no fundo do cristal quase formou em um ponto escuro aqui começou se o sol brilhasse dá pra ver os fios cortando esses mais fortes assim não tem erro dá pra ver perfeitamente é praticamente um rutino isso aqui isso aqui é um rutino mesmo olha a quantidade é bem diferente isso aqui também é um rutino vamos garimpar um pouquinho aqui vamos ver se sai mais algum ele pode ter algum atrás desse barranco aqui já indo pro cascal enrolado saiu daí esses com lodo vermelho e cabelo vamos ver se a gente encontra mais alguns aqui pra mostrar pra vocês tá saindo aqui nessa altura aqui aqui ó já é com lodo lodo encapado tem essa capa por fora aqui não tem uma visão perfeita não só em vidro mas por dentro tem vidro olha como ele é no meio só tem uma capa por fora no meio tem vidro e tem essa capa por fora aqui isso aqui é tudo inclusão né ela toma conta do do cristal todo só que no centro geralmente tem vidro não são todos né tem uns que não tem também não tem vidro no meio tem uns que tem vidro mas não tem inclusão só tem a capa tem uns que tem a capa e já tem inclusão sem nada tem uns vazio tem uns cheio olha os pedaços já com boa transparência ver se sai um top ó sai um top parece um top aqui olha que beleza do vermelho e verde vermelho e verde é bonitinho vamos passar uma água nele aqui pra gente ver beleza essa inclusão é muito linda lodo verde lodo verde e lodo vermelho se tivesse um sol aqui a gente conseguia ver melhor isso aqui ó maravilha que lindo demais vai sair do outro, pode ser que tenha, tem outros até melhor vou pressionar esse aqui já é o veio, ainda é o veio né por baixo desses cristais aqui é tudo o papai do veio aqui é o veio, esse cascário aqui é o veio, aqui é o veio ainda, daqui para cima é rolado ali já é o cascário rolado por cima esse cristal ainda está saindo do veio é o cascário rolado por cima Está aparecendo mais alguns, um nodo vermelho, não tem muito vidro, é um nodo vermelho. O nodo dele é muito pouco, é muito encapado, esse aqui já tem um vidro melhor que saiu ali agora, tem um vidro excelente esse aqui, só que tem menos inclusão, é bem pouquinho, então é isso pessoal, deixe seu like aí, vai acompanhando a gente, vai continuar esse trabalho aqui, vamos ver o que que dá, se der mais resultado a gente vai estar trazendo para vocês aí um novo vídeo, então deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.